Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo com a versão final do novo Age of Empires! Sim, Age of Empires 4! Eu tô fazendo parte da equipe de review do jogo, eu recebi o jogo antecipadamente, duas semanas antecipadas, estou morrindo de ansiedade, não posso falar nada! Mas espero que vocês estejam felizes. Hoje está saindo o primeiro vídeo, o início, a primeira campanha, os normandos, tá? A gente vai começar essa missão, vai ser bem legal. Ainda hoje, às 11 horas, vai ter o segundo vídeo da campanha, tá? Já se inscreve, já ativa o sininho, já fica livreiro, coloca o despertador pra não perder o segundo vídeo da campanha, da campanha Os Dormandos, hoje às 11 horas da manhã. Às 4 horas da tarde de hoje, vai sair um vídeo de guia, sim, a gente vai fazer um vídeo de guia, dicas, todo o conteúdo que eu achar interessante, já que é um conteúdo pré-lançamento pra você se preparar pro jogo que lança no dia 28 e você pode comprar ou também ter acesso pelo Xbox Game Pass de PC. Certo? E às 8 horas, é a hora da porrada, é a hora da guerra, então coloco aí, mano, não deixa de se inscrever, coloco o sininho, porque às 8 horas, o último vídeo do dia, vai ser porradaria, vai ser guerra, vai ter uma edição especial e tudo mais, então espero que vocês estejam aqui. Amanhã vai ter só a diferença desse vídeo que tá saindo às 4 horas da manhã, que é a hora que o embargo caiu, então agora é dia 26, 27 e dia 28 também, vai ter às 11 horas da manhã os próximos vídeos das campanhas, tá? Então os próximos vídeos da história principal. Às 16 horas desses dias, vai ter guia e dicas, tá? Então a gente vai, é, de novo, conteúdo pré-lançamento, pensando pra chegar no dia 28, vocês estarem preparados pra jogar o multiplayer, e às 8 horas, hora da guerra, testando nações, modo campo aberto, mapa randômico, loucura, putaria, e a partir do dia 28, o que muda são as ranqueadas. Mas a gente vai conversando, eu conto com o seu like e com o seu comentário, certo? Dois minutos só pra apresentar, mas é bom que vocês saibam, e vamos direto pra gameplay agora, pra parte 1 da campanha, a batalha de Hastings, é, com a missão, a campanha Os Normandos, 1066 Hastings, vamos lá. O jogo tá totalmente, é, dublado, eu vou jogar no intermediário, tá, que é, pô, rapaz, não jogar, é, foi feito pra ser jogado, o Age of Empires 4 foi feito pra ser jogado de tal modo, tá? É isso, então tem um desafio estratégico, vai testar as defesas e lançar ataques múltiplos simultâneos, vai ser bem legal, não vai ser um desafio, mas eu não quero ficar preso aqui, eu quero conseguir avançar na história com vocês. E agora começa a canção, eu vou até me mutar, ah, inclusive tá tendo reformas, você escutar uns martelo, cachorro latindo, faz parte, desculpa. Alguns eventos deixam marcas profundas na história, mas nenhuma na Terra. Monsenlak. Este é o local da batalha de Hastings. Após quase mil anos, não restou nenhum traço desse conflito sanguinário. Mas aqui foi onde o destino da Inglaterra mudou. Aqui um rei foi morto. Nossa, que foda. E o vencedor tomou o troco. 14 de outubro de 1066. Nós sabemos o que aconteceu aqui, graças a isso. A tapeçaria de Bahia. Um registro dos eventos cuidadosamente preservado. Pô, que foda. Ela mostra os protagonistas. Aroldo, o anglo-saxão recém-coroado rei da Inglaterra. E seu oponente, Guilherme, o duque da Normandia. Guilherme alegava que o rei anterior lhe prometera a coroa. Então, ele montou um exército, querendo navegar para a Inglaterra para lutar contra o rei Aroldo pelo trono. Mas uma tempestade frustrou seus planos. Enquanto isso, Aroldo descobriu que uma invasão biquen desembarcara no norte. Mais uma ameaça à sua coroa. Então, correu para enfrentá-los. Na França, Guilherme esperou pelas condições apropriadas para cruzar o canal para a Inglaterra. Nossa, que foda, né, Charles? Caralho. Ele agarrou sua chance. Quatrocentos quilômetros ao norte, Aroldo tinha derrotado os vikers. Agora, sabendo da chegada de Guilherme, seu exército se apressou. Às nove horas da manhã, nesta colina, o exército normando de Guilherme estava pronto para enfrentar os anglo-saxões de Aroldo. O cenário foi montado. O que disputavam? A própria Inglaterra. E tá lá, exatamente o cenário que a gente vai viver, então, agora, nesse momento no game. Pô, que massa. Mano, muito da hora, né? Tudo feito com vídeos especiais, caralho. Guilherme da Normandia iniciou sua conquista da Inglaterra. Mas, para por fim ao reinal do anglo-saxão, primeiro ele teria que matar o rei deles. Enfim, mano, irado, né? Vai ter um videozão, todo dublado e tudo mais. Eu coloquei legenda também para dar um auxílio. Mano, mas já vai começar na porrada, assim? Como assim, mano? E eu vou ter que subir a colina? Calma aí. Ataque o exército. Eita, nós. Assim mesmo? Como? Mano. Reuna aliados próximos para aumentar a velocidade. Ah, tá, mas eu tenho só um. Vambora. Atacar! Caraca, que da hora, velho. Mano. Mano. Ao ver que seu exército não romperia a parede de escudos, Guilherme ordenou um recuo. Acordando que as unidades se afastem. Recuar! A retirada falsa de Guilherme estava funcionando. O exército anglo-saxão... Ah, eles abriram. ...da parede de escudos, deixando lacunas para Guilherme atacar. Ainda vim de lateral aqui, ó. Cerquei os caras. ...da parede de escudos, Guilherme poderia atingir os homens de Aroudo enquanto eles atacavam. Mano. Mas cadê os brother aqui ajudando? E aí, rapaziada? Pode flechar aqui, velho. Vem pra cá, vocês. Vem, 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 vem. Não para, não. Calmou, 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 calmou. Agora vai, agora vai. Vai, vai. Os anglo-saxões haviam implantado fileiras de lanceiros para afastar os invasores. Mas Guilherme tinha uma carta na manga. Seus arqueiros de olhos afiados. Puxamos, puxamos os arqueiros. Cara, o bagulho está louco. Vou dar um grito de guerra aqui para potencializar o ataque. A velocidade de ataque do... Caraca, que da hora, velho. Esse aqui é o Duque Guilherme, ó. Tem como estar a sanduichar ele, mano. Acho que o jogo está até me dando uns bonecos, mano. A gente está perdendo muito boneco nessa brincadeira, velho. Guilherme, você vai cair. Caralho. Proteger ele, mano. Não sei se eu posso, eu não sei se... É porque, assim, o jogo tem um tutorialzinho, tá? Que é aquele conteúdo, inclusive, que eu vou começar a produzir para vocês hoje à tarde. Então, eu já tenho uma noção. Mas aqui é meio que para, tipo, também ir te dando um toque. Tipo assim, ah, olha, as tropas tal vão funcionar melhor nessa situação e tudo mais, né? Ah, então. Agora, na verdade, eu precisava ver se eu tenho cavaleiros. Eu não tenho cavaleiros, né? Porque eu queria chegar nos arqueiros dele. Eu vou começar a forçar com os meus soldados. Não, mas vocês vêm para cá mesmo, ó. Vamos começar a... Ah, não deixa. O jogo não deixa. Não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. Não deixa, não deixa. Tem que obedecer. Os arqueiros têm que fazer o papel deles ali. Protejam o Duque Guilherme! Homens! Atacar! É isso. Vocês aqui. Vocês aqui. Guilherme recua. Homens! Preparem-se! O exército anglo-saxão estava perdido. Sua parede de escudos havia sido neutralizada e seus números estavam diminuindo. O Guilherme agora vai. Homens! Inspirem-se! Caramba, que da hora, velho. Mate o Rei Haroldo. Caramba, eu vou dar o papo para vocês aí. Ganhamos essa aqui na quantidade, né, mano? Porque o jogo me enfiou soldado aí. Porque, mano, se eu não fosse isso aqui, velho, o Duque Guilherme tinha apoiado o chat. Todo mundo, vai, foca nele, foca nele, foca nele, foca nele com o objetivo. Vai, foca aí, vai. Pô, mandei todo, mano, mandei todas as minhas tropas. Todas as minhas tropas estão nele agora, ó. Eles correndo. Que da hora, velho. Tá, beleza, mano. Partidinho, insirado. 100% tutorial, né? Botou uma pressão aí, maneira. Sem líder e derrotados, os últimos do exército anglo-saxão fugiram por suas vidas. Os normandos celebraram a vitória sobre o rei inglês. Mas a jornada de Guilherme pela Inglaterra estava apenas começando. Que da hora, velho. Vitória! Mas, mano, eu já percebi que na dificuldade que tá, a gente vai ter alguns momentos difíceis aí. Essa aqui não era pra perder, então o jogo, ele vai me dando tropas, né? Não acho que não tinha muito como eu ferrar o game a ponto de perder, não. Vamos continuar, então. Fizemos aí a primeira das missões e vamos aí que tem mais cancinhas. Na batalha de Ristings, a morte de um homem mudou em mudar a história. O rei anglo-saxão, Haroldo, foi morto aqui, na costa sul da Inglaterra, derrotado por Guilherme da Normandia. O governo anglo-saxão estava para sempre acabado. Na abadia de Westminster, no dia de Natal de 1066, Guilherme foi coroado o primeiro rei normando da Inglaterra. Agora, o rei tinha que assegurar o seu poder em todo o país. Ele começou deixando sua marca na paisagem. Construindo catedrais e castelos em locais estratégicos. Nunca se viu nada parecido antes na Inglaterra. As construções lembravam a população anglo-saxã quem estava no comando. Que foda, né, mano? Esses castelos estão lá, hein, mano? Mas nem todos estavam satisfeitos sob o poder normando. Coa, que é nada. Rebelliões dos anglo-saxões foram iniciadas em todo o país. O rei Guilherme agiu rapidamente para acabar com as rebeliões. Mas havia uma região onde a discórdia estava saindo do controle. O norte da Inglaterra. Em 1069, um grupo de lords da Nortúmbria formou uma aliança com invasores vikings. Avançaram para York, dos Normandos. Uma grande cidade com uma importante catedral, ainda protegida pelos antigos muros romanos. Mas os muros não podiam salvar York. A cidade e o castelo sucumbiram aos rebeldes. O novo reino de Guilherme estava nessa. Ele precisava retomar o controle normando da cidade. Guilherme tinha que enviar seus homens para o norte. Mas conforme as forças normandas partiam em sua longa caminhada para York, quanta resistência pelos rebeldes encontrariam no caminho? Mano, que tá muito irado isso. Tá muito irado. É um jeito muito legal de contar a história, velho. Que coisa incrível, velho. Tipo, eles vão usando cenas reais. Então tem a galera passando de carro na cidade, não sei o quê. E eles vão desenhando esses soldados, essas tropas. Que foda, velho. Muito irado, muito irado, mano. Pô, do caralho. Vambora. Massacre do Norte. O caminho para York. Guilherme, o conquistador, marchou para o norte com seu exército normando para retomar York, dos rebeldes. Mas ele tinha no caminho as cidades rebeldes com os inimigos de Guilherme do Norte. Ele retomaria as cidades à força. Pô, eu queria conseguir manter aquela formação bonitinha ali de fila, né? Mas não rolou. Deixa eu ver. A habilidade dele é isso ainda, é da velocidade de ataque. Então vamos indo. Eu vou manter eles bem juntinhos aqui por enquanto. Eita, o maluco já pegando uma ovelhinha ali para farmar uma comidinha. Eita, olha aí, rapaz. Pô, vou te falar que me pareceu uma má ideia sair entrando assim na loucura, hein? Mas acho que vai rolar. Ah, porque na verdade eu vou dominar essa cidade aqui. Já saquei, já saquei. Eu provavelmente vou dominar essa cidade aqui. Esse centro da cidade vai ser meu, ó. É isso mesmo. Os normandos capturarão a cidade de Middlethorpe, firmando sua presença no Norte. Com reforços para seu exército chegando em breve, Guilherme precisaria de mais recursos para provê-lo. Beleza. Então agora... Aí, mano, de novo. A gente está naquela campanha 1. Então ele vai me dar o basicão. E agora o que o jogo quer é que eu desenvolva a minha economia, né? Então a gente vai começar a produzir já uns aldeões por aqui, certo? Vamos já pegar aqui. Já tem cinco paradinhos. O jogo já me deu duas fazendinhas. Deve ter algum negócio de pegar madeira por aqui. Será que não? Bom, eu vim de uma floresta, né? Esse canto aqui, ó. Eu não vejo nada de madeira. Então eu já vou mandar esse aqui pegar madeira por aqui, certo? Com uma construção de madeira. E se eu der uma olhadinha com calma... Hum, eu devo achar ouro também por aqui, né? Só que num momento eu não achei. Então... Hum, pode vir pegar madeira aqui também. Não tem. Botou sem batedor, né, mano? Estranho eu começar a fazer assim, né? Eu estou meio perdido ainda. Aí, tudo bem. Tem umas cabaninhas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu não acho ouro só, né? Eu precisava achar ouro nessa brincadeira aqui. Preciso mandar um pessoal para usar o... Arbústios, animais e fazendas para aumentar a gente inventar. Beleza, mano. Eu preciso fazer uma cabaninha de caça e tal. Mas é que, mano, a princípio eu não estou achando ouro, né? E na verdade o que eu queria agora era ouro. Eu vou tentar... Porra, vamos espalhar aqui, velho. Manda uma galera dar uma rodeadinha. Ah, isso aqui é um batedor. É um batedor. Beleza. Eu posso mandar o batedor aqui. Preparar um bichinho aqui. Deixa ele bem pertinho. E você já pode vir aqui caçar e eu posso colocar mais uma galera para cá. Construa mais quatro fazendas. Mande cinco aldeões cortarem madeira. Construa mais duas casas. Bom, beleza. Então, na verdade, eu tenho que ser mais pontual do que tudo aqui, né? Eu estava meio que jogando para valer, mas não precisa. Eu preciso quantas casas? Duas casas? Beleza. E aí eu preciso de fazendas, mano. Eu não preciso nem necessariamente ter fazendeiros. O jogo está sendo bem pontual ali falando para mim. Construa cinco fazendas. Não, quatro. Uma, duas. E eu posso fazer mais uma, duas aqui. Beleza. Aí ele prepara rapidinho essas fazendas, né? Edifico. Deixa eu dar uma aceleradinha nessas fazendas. E aí já foram cinco aldeões. Mais um aqui agora. Tum. Beleza. E vai sair a segunda casa aqui agora. E as quatro fazendas vão ficar prontas em instantes. Estou com aldeões parados. Os aldeões parados vêm para cá. Construa com as fazendas. Beleza, mano. Estamos desenvolvendo a economia. É o basicão mesmo. É aquele começo. Agora o exército normando estava bem suprido por uma cidade. Mas era preciso um esforço constante para mantê-lo com força total. Ah, beleza. O jogo me deu reforços. O meu objetivo no final das contas é atacar Iorki, né? Então, de fato, talvez eu precise me preparar para uma grande batalha, né? Outra cidade rebelde, Fulford, se manteve resistente ao comando de Guilherme. Podemos começar uma movimentação. Que da hora, as pessoas na cidade, né? Os exércitos soldados estão passando. Pode vir para cá. Eu não posso acelerar aqui. Eu tenho... Eu preciso de moinho, mano. Na verdade, o ideal mesmo para pegar recurso nesse começo seria caçar, né? Mas tudo bem, mano. Uma coisa que eu não achei ainda... Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Ah, eu consigo fazer um quartel militar aqui. Então, a gente vai começar a ampliar um quartel militar. E vamos começar os avanços. Ele já está me dando um dos objetivos ali. Eu preciso capturar Fulford. Provavelmente eu tenho tropas para isso, né? Então, mas eu vou continuar aqui produzindo. Manda essa galera vir para cá. Pegar madeira, sei lá. Vamos lá. Pegar frutinha. Tá bom. Eu não quero gente parada só, mano. E minhas tropas eu vou avançando aqui. Opa! Pode ir, gente? Vamos lá. Caralho, meu líder morreu. Mova-se. Ah, caralho. Meu líder morreu, velho. Beleza. Já preparamos aqui. Cadê? Rei Guilherme. Rei Guilherme. Por favor, né, rei? Porra, você é louco. Não dá para ficar ausente, não. Bom, nosso quartel vai começar a preparar uma galerinha aqui. O problema é que eu não achei ouro ainda, né? Puzzling, puzzling. Você pode vir aqui. Você pode vir pegar frutinhas. Ouro, de fato, não estou conseguindo, né, mano? E mesmo a comida está sendo... Ah, tá, então. Mas é porque eu estou cometendo um erro gigante aqui, né? Eu deveria ter muito feito um moinho aqui, assim, ó. Rei Guilherme está chegando ali. Vamos seguir no avanço. Eu acho que nessa dificuldade... Eita, noice. Usei minha ult. Deixei todo mundo buffado. Então, vou tentar acelerar esse ataque aqui agora para a gente aproveitar ao máximo ela. Formação não está... Eu não estou conseguindo manter muito bem a formação, mas tudo bem. Dominando aqui também, eu acho que talvez já apareça como farmar ouro e tal, né? Opa, pode vir. A muralha está só para atrapalhar. A gente não precisa... A gente pode ignorar essa muralha. Pô, pior que o meu buff já acabou, velho. Mas acho que não vai ser difícil, não. Minha tropa é muito grande. E conforme eu dominar aqui, é, eu vou dominar mais uma região. Então, da hora. A gente vai ampliando nossos domínios, né? Vai facilitar bem nossa vida. Sabendo que enfrentaria forte resistência na cidade, Guilherme se preparou para reforçar sua cavalaria. Aqui tem ouro, beleza. Reúna comida e ouro para construir um marco. Construa um marco a fim de avançar para a era feudal. Beleza, manos. Só para eu entender o que eu preciso fazer aqui. Bom, aqui todo trabalhador vai nascer, vai vir para cá. Para o ouro. E só para eu entender o que eu preciso. 400 de comida e 200 de ouro. A gente vai pegar rapidinho até. Não vai demorar muito, não. Deixa eu ver. Aparentemente, eu estou sem trabalhadores muito parados. Eu acho que assim que eu construir esse marco, possivelmente, eu vou receber mais tropas, né? O pessoal pegando madeira. Tem o pessoalzinho aqui colhendo fruta. Deixa eu aumentar o desempenho deles para pegar frutinhas. Mas aqui ainda não vai ser suficiente. O certo mesmo era eu procurar um local de caça, mano. Na real, eu mandei vocês virem para cá, rapaziada. E a menor necessidade. Até podem vir para cá, porque vai dar tempo. Não, não deu por causa que falta ouro, né? É 200 de ouro, né, mano? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu não achei lugar de caça. Ah, tem um lugar de caça aqui, ó. Pô, que suave. Já vou deixar essas ovelhinhas por aqui. Já alguém ainda colaborou? Me deu umas ovelhinhas? Já tenho comida e ouro para construir um marco. Vocês vão construir um marco aqui, senhores. Produz arqueiros. Não, na verdade, vocês vão fazer aqui a cabaninha de caça. Vai ser a responsabilidade de vocês. Vou deixar essa ovelhinha aqui por perto. Eles vão construir e já vão começar. Quem vai construir vão ser vocês, mano. Construa um marco a fim de avançar. Produz arqueiros com mais 100% de velocidade a partir do marco. Cura quase todas as unidades próximas que não estão em combate. em dois pontos. Eu vou fazer a sala do conselho. Vai puxar a sala do conselho meio que aqui. Meio, porque pelo jeito aqui eu consigo dar um boostzão. A gente tem mercado aqui, mas eu não posso fazer mercador. Beleza, mano. Então vamos só acelerar aqui essa... Pode continuar fabricando trabalhadores para pegar ouro. Esses aqui estão indo pegar madeira, né? Não. Estão indo para as frutinhas, na verdade. Então, manda para cá para pegar madeira. Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou construir um bagulho de madeira aqui nessa outra conta. E pode mandar a gente para cá. E eles aqui já começaram a caçar as ovelhinhas, tal. Hum, tá. Impeça a invasão dinamarquesa. Não vai ser tão difícil. Inclusive por nada, meus soldados. Eu quero... Perder o mínimo de tropas possível, mano. Beleza. O exército de Guilherme deteve o ataque dos dinamarquesas. Mas eles ameaçaram voltar. A menos que Guilherme os pagasse em um. Opcional. Detenha as pilhagens dinamarquesas. Tá. Hum, na verdade é um negócio que eu vou fazer com essas tropas que eu já tenho aqui. O jogo não me fortaleceu muitas tropas, não, viu? Mas eu vou fazer umas tropas de arqueiros para cá. Que eu acho que é o suficiente para segurar essa confusão que vai rolar aqui, entendeu? Eu vou fazer uma formação mais dispersa deles. Provavelmente se eu impedir as pilhagens. Use o painel de tributo para enviar ouro aos dinamarqueses. Ah, eu poderia mandar ouro, né? Ah, poderia, poderia. Mas, mano, eu não vou cair em pilhagem dinamarquesa nenhuma, filho. Vamos rasgar geral. Isso é louco, mano. Pressãozinha. Os romanos descobriram a fonte da massa dinamarquesa. Um posto avançado na água. Tá. Guilherme tinha que fazer uma escolha. Contornar o acampamento, destruí-lo ou pagar aos dinamarqueses o ouro que eles exigiam. Jamais. Pagar jamais vai ser uma opção. Jamais. Trava eles aqui. Isso. Vamos fazer um trezentões nele aqui, ó. Porque minhas tropas estão travando eles aqui na entrada e meus arqueiros estão zozando geral. Não vai ser fácil essa invasão aqui não, viu, senhores? Vai ser dificinha, mas é isso aí. Nossa, eu tô com quinze trabalhadores parados. Não, gente. Pode caçar, porra. Vocês estão tirando? Ela tem seis. Gente, árvore. Isso, geral. Árvore, árvore, árvore. Inclusive, você, centro, pode mandar gente aqui para pegar mais árvore. Se você, mais gente para pegar ouro. Eu vou destruir o portão primeiro. Todo mundo no mesmo alvo. Construir estábulo para treinar cavaleiros. Beleza. Isso é uma coisa que eu deveria ter feito faz um tempo também, né? Mas tudo bem. Vocês podem mandar um estábulo aqui. Porque é daqui, no final das contas, é daqui. Acho que vai ser a maior parte das minhas tropas, né? Depois disso, pode construir também. Um barracão para soldados aqui. Pode tirar essa formação agora. Agora eu preciso apertar eles um pouco. E vamos pilhar, né, velho? Ele pode pegar os tesouros, né? Beleza. Um belo bônus de ouro para mim. E agora eu preciso destruir completamente o acampamento deles. Enquanto isso... Tem bastante recurso. Vou fazer, eu preciso de comida, velho. Comida está sendo a paradinha mais chatinha de pegar, né? Tá, eu preciso urgente de mais aldeões para pegar comida, mano. Então, na verdade, o que eu vou fazer agora vai ser otimizar as minhas fazendas, mano. O objetivo máximo de Guilherme estava ao seu alcance. Agora, só restava entrar em York e destruir sua torre de homenagem. Faremos, faremos isso agora. Vamos entrar em York. Eu estou pegando alguns dos caçadores aqui que não estão pegando essa carne, que é boa, mas eu já vou deixar aqui umas fazendinhas prontas ao redor desse moinho. O moinho, se não me engano, ele acelera a produção das fazendas, sabe? Não é isso? Ah, a velocidade das fazendas de fazendas é aumentada a 15% ao redor, isso. Então, eles aqui vão pegar essa carne aqui. Mas, definitivamente, eu posso distribuir fazendas aqui ao redor e já vai começar a render um pouco mais. Eu estou com mais quatro parados, que são vocês. Opa! O jogo me deu mais tropas, beleza. Então, a verdade é que eu mesmo não precisei me preocupar muito com isso, não. Até vou produzir mais algumas coisinhas, né? Cara, se não me engano, tem um moinho aqui. Já vou mandar mais uma fazenda pra cá. Mais uma fazenda aqui. Cara, isso aqui agora vai meio que correr sozinho, tá ligado? Eu não preciso me preocupar tanto, não. Vocês podem se unir a essas tropas. Vocês agora recuam pra cá. Cara, eu tenho muita gente. O ataque será bem forte agora. A gente vai chegar com tudo, com os dois pés na porta. Vocês podem vir pegar ouro? Eu vou deixar o jogo rodar um pouco agora. Eu não acho que eu que preciso... Eu não acho que necessariamente que eu preciso me preocupar muito agora, não. Posso mandar isso aqui pra madeira agora. A gente tá acumulando recursos. A torta e a direita. Desnecessário. Desnecessário. A gente pode acelerar aqui essa... Essa vitória, certo? Minhas tropas estão aqui. Partiu. Vou manter uma formaçãozinha mais fechadinha. Talvez... Não, na verdade eu vou abrir a formação. Vou fazer a formação intercalada. Que é exatamente pros meus soldados não ficarem todos acumulados no mesmo lugar. Porque eles começam assim. Puta, mas pior que é muito soldado. Então não vai rolar mesmo, não. Vai ter que deixar eles mais... amassadinhos mesmo, né? Os cavaleiros já estão ali. Essa parte aqui pode atacar a torre em específico. Caraca, mano. Os caras vieram até com umas tropas escondidas aqui. Ele tava com uma cavalaria preparada ali pra me surpreender, né? Beleza, vamos voltar aqui. Vamos destruir e vamos preparar. É, mano. Eu não tava esperando tomar um ataquezinho nas costas, não. Cabo aqui. Pode mandar uns lanceiros, uns cavaleiros e pode também fazer mais uns arqueirinhos aqui. Essa tropa aqui vai vir reforçar essa tropa aqui. Essa tropa aqui é muito grande, mas até pelo fato deles serem muito grandes eu tô com um pouquinho de dificuldade de organizar eles. Eu vou selecionar os arqueiros e vou colocar eles com um atalho no 2. Os cavaleiros, não... E o resto se vira. O exército normando adentrou o York e começou a saquear a cidade enquanto avançava contra a torre de homenagem. Beleza, e todo mundo agora vamos começar a destruir tudo coisinha por coisinha. Cara, então é bom eu sempre ter controle sobre os meus cavaleiros no atalho do 1 ali porque os meus cavaleiros eu vou mandar eles sempre pra cima dos arqueiros, né? Aqui tem um portão, provavelmente tem torre, então vamos destruir aqui esses lados da muralha. No multiplayer eu também gosto de ir atacando assim sempre pra tentar ir machucando a economia dos caras, né? Porra, gente, vocês acabaram com essa pilha de ouro aqui, sério mesmo. Tem uma pilha de ouro aqui, parece. Beleza. Eu não queria que eles parassem pra destruir nada. Eita, nós tomei. Agora eu vou precisar bater em retirada, mano, porque eu tô tomando muito dos arqueiros lá de dentro. Tá, vamos posicionar por aqui. Vou fortalecer aqui, mano. O mais importante agora de ser no cavalos, vou dar uma potencializada de arqueiro aqui e também mandar mais soldados pra cá. Eu posso, inclusive, fazer mais um estábulo. Olha a galerinha do mal. O jogo tá dando pra aparecer que tem ouro aqui. E tem, beleza. Beleza, caralho. Olha as tropas vindo, velho. Vambora. O chão tremendo da cavalaria. Tá, então agora vamos pensar como que a gente pode fazer isso aqui. Eu acho que talvez a maneira mais segura seja como. A gente começar a quebrar isso aqui, hein. Me parece que é o ponto mais fraco deles é esse ponto aqui. Beleza, tô furando a defesa deles. Foi, invadimos. vai. Não, vocês já claramente... Aí, beleza. Agora pode voltar pra cá. Boa. Tô na galera. Fechou mais uma wave e pode vir pra cá. Agora que entendi. Eles estão tentando dar a volta. Eles não estão atacando por cima do muro. vai cair. Vou derrubar a torre pelo menos. Beleza. Quero derrubar essa torre e eu vou recuar, hein. Beleza. Recua, 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 recua. Nossa, eu perdi muitas tropas, mano. Muitas tropas, mas eu ganhei meio assim. Cara, mas foi difícil, velho. Foi difícil demais, mano. Porque, tipo, ele cercava de arqueiros ao redor. A torre de homenagem foi tombada pelos normandos e York foi capturada. A rebelião do Norte estava acabada e Guilherme, o conquistador, era o rei da Inglaterra em conteste. Tá lá. Bom demais, chat. Bom demais. Nice win. Boa vitória. Demais. Uh, liberamos. Ganhamos mais. Foi difícil, mano. Foi mais difícil do que eu esperava, velho. Porque o cara tinha uma arapuca ali, né? Ele me colocava ali dentro e me sarrava. Isso que eu tinha aberto pelas laterais. Na verdade, eu devia ter deixado meus cavaleiros circulando e deixado meus soldados dentro tacando aquela torre ali. Mas foi bem divertido, chat. Foi bem divertido. Vai ter mais que do sininho. Guilherme, o conquistador, havia recuperado o York dos rebeldes. Agora, o rei queria dar a eles uma lição pelo atrevimento. Ele deu início a uma campanha brutal de destruição para aniquilar qualquer resistência que ainda existisse. Conhecida como Massacre do Norte. Destruíram aldeias e plantações. Dizem que 100 mil pessoas foram mortas. Com eficiência cruel, Guilherme, o conquistador, garantiu a obediência em seu rei. Nossa, isso é muito horário. Peraí. Mas por pouco tempo, seus próprios filhos espalhariam o caos. Quando Guilherme, o conquistador, morreu em 1087, seu filho preferido o sucedeu. Rei Guilherme II, conhecido como Guilherme ou Ruivo. Mas com apenas 13 anos de reinado, aconteceu um desastre. Durante uma caçada, o rei foi morto. Caralho! Que vacilo! O irmão mais novo de Guilherme assumiu como rei Henrique I. Mas havia um problema. O irmão mais velho de Henrique, Roberto, duque da Normandia, estava em uma cruzada. Ao retornar, ficou furioso, pois Henrique roubara seu trono. Saindo da Normandia, Roberto tentou invadir a Inglaterra para reivindicar a coroa do irmão. Meu Deus! Mas ele fracassou e voltou para casa. Caraca, que caos, velho! Esse moleque... Em retaliação, Henrique atacou de volta. No caminho inverso de 1066, ele atravessou o canal invadindo a Normandia, tentando enfraquecer o governo de seu irmão Roberto. Seu primeiro alvo foi Bahia. Bahia. Essa rica e esplêndida cidade era uma das joias da Normandia. Henrique começaria a campanha espalhando suas tropas pela cidade. Bahia estava prestes a sentir a ira do exército inglês. E agora a gente vai provavelmente jogar a queda de Bahia em 1115, senhoras e senhores. Mas isso aqui vai ficar para o próximo vídeo. Como eu falei, hoje ainda, ali às 11 horas da manhã. Certo? Programação de novo. 12 horas da manhã, mais um vídeo da campanha, segunda parte. À tarde, vídeo de 4 horas, vídeo de dicas, guia, coisa para você se preparar para o lançamento do jogo do dia 28. À noite, hora da porrada, X1 testando o jogo no modo aberto, sem o jogo me entregar tropas e tudo mais. Enfim, manos, estou ansioso. Vou dar a jogar aqui. Vamos ver se vai ter. Não tem nada. Depois a gente vai ter que passar por aqui de novo. Na disputa fraternal pela Normandia, o rei Henrique I partiu para fazer de Bahia o mistério. Não, chega. Eu vou ter que ver isso de novo. Chega, 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 chega. É isso. Espero que tenham gostado. Se quiser, se inscreve, ativa o sininho, deixa o comentário, deixa o seu like e volta aí 11 horas da manhã, segundo vídeo para a gente continuar essa história. É nóis, tamo junto. Um beijo, só vamos. Até lá e tchau.